O documento, o Ministério Público, detalha o suposto esquema de corrupção. Os promotores identificaram pelo menos 13 assessores que repassaram parte de seus salários a Fabrício Queiroz quando ele trabalhava para Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. Segundo o Ministério Público, Fabrício Queiroz recebeu mais de 2 milhões de reais. A produção da reportagem é de Arthur Guimarães. De acordo com o Ministério Público, diante das investigações de transações imobiliárias e dados de instituições financeiras, existem provas sobre a prática de crimes de peculato, que é o desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os promotores afirmam que a organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade foi formada desde 2007 até 2018 por dezenas de servidores da Alerje. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que dados confirmam que Fabrício Queiroz arrecadou grande parte da remuneração de funcionários fantasmas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Foram identificados pelo menos 13 assessores que repassavam parte do salário a Fabrício Queiroz. Ele recebeu 483 depósitos na conta bancária, no valor total de mais de 2 milhões de reais. O documento divide os suspeitos de terem maior relevância nesta organização em seis grupos. O primeiro é formado por Fabrício Queiroz, sua mulher, Márcia Guiar, as filhas dele e ex-assessores. O segundo é integrado por Adriano Nóbrega, o capitão Adriano, acusado de pertencer ao grupo de milicianos conhecido como Escritório do Crime. O terceiro contém ex-assessores que sacavam os salários em espécie para repassar para a organização criminosa. O quarto grupo é composto pelo sargento da PM, Diego Ambrósio, e sua empresa de vigilância. O quinto envolve Alexandre Santini, sócio de Flávio Bolsonaro, na empresa Bolsotini, chocolates e café. O sexto grupo por Glenn Dillard e sua consultoria envolvida em lavagem de dinheiro mediante aquisição subfaturada de imóveis. Segundo o MP, os seis grupos tinham quatro núcleos de atuação. O primeiro núcleo, o de Fabrício Queiroz, tinha a função de nomear pessoas para ocupar cargos em comissão na alerje ou mantê-los nos cargos em troca do repasse de parte dos vencimentos. O segundo, do capitão Adriano, era composto por operadores financeiros com a tarefa de recolher e distribuir os recursos públicos desviados do orçamento da alerje. O terceiro eram pessoas que concordaram em ser nomeadas como assessores da alerje sob o compromisso de repassar mensalmente parte do salário à organização criminosa. Além do sargento Ambrósio e de Glenn Dillard, o quarto núcleo contava com a participação de Alexandre Santini, sócio de Flávio Bolsonaro. Flávio é apontado como líder da organização criminosa. Este núcleo, segundo o MP, lavava parte dos recursos desviados da alerje. Ontem, depois da operação do MP e antes de termos acesso a esse documento, a defesa de Flávio Bolsonaro negou as acusações. Não existe esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, jamais existiu. Não vão encontrar absolutamente nada nessa busca e apreensão. Jamais houve repasse de recursos para as contas de Flávio Bolsonaro ou de suas empresas, seja pela pessoa de Fabrício Queiroz, seja por qualquer outra pessoa. No fim da tarde, o senador Flávio Bolsonaro chegou de carro ao Palácio da Alvorada. Nessas outras imagens, o presidente Jair Bolsonaro aparece caminhando no Palácio, ao lado de outro filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. A interceptação de mensagens trocadas por telefone ajudou nesta investigação. Os promotores afirmam que não há dúvidas de que Flávio Bolsonaro sabia da prática da rachadinha. Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos. É o que o Ministério Público afirma. Os promotores dizem que o próprio Queiroz alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros sobre os salários recebidos pelos funcionários fantasmas e os percentuais retornados à organização criminosa. Em trocas de mensagens com uma das funcionárias do gabinete, Queiroz escreve O Ministério Público diz que ele conversava com o Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. Adriano é ex-capitão do BOP e foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. Segundo a investigação, no final de 2017, Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com a manutenção de Daniele Mendonça como funcionária fantasma na Alerje, devido às eleições de 2018 e o receio de que o aumento da exposição do deputado estadual Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Numa outra mensagem, Queiroz diz Sobre seu nome não querem correr risco, tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão. Estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles. Daniele acabou sendo exonerada. E numa conversa com uma amiga em janeiro deste ano, ela admitiu que sabia da origem ilícita do dinheiro e que essa situação a incomodava. Daniele escreve, Enfim, amiga, por outro lado, eu não sei se comentei com você, mas eu já vim há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido. O MP afirma que Daniele revelou numa outra mensagem que foi o ex-marido que arrumou a nomeação de funcionária fantasma na Alerj. Os promotores lembram que Flávio Bolsonaro homenageou Adriano de Nóbrega com moção de louvor pelos inúmeros serviços prestados à sociedade. E destacam que Adriano e Queiroz foram amigos de farda. O MP afirma ainda que, ao nomear a esposa e a mãe de Adriano para cargos comissionados, Flávio Bolsonaro transferiu, ainda que indiretamente, recursos públicos para o acusado de integrar milícia. Numa mensagem, Adriano revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerj e que repassou uma ordem para Daniele não comparecer ao depoimento no Ministério Público. Os promotores suspeitam que parte dos recursos desviados da Alerj possa ter sido lavada por meio do empreendimento comercial que o então deputado estadual abriu no início de 2015, uma loja de chocolates. Os promotores dizem que, ao que tudo indica, a pessoa jurídica da franquia foi usada como conta de passagem. Eles afirmam que depois que entravam na empresa, os créditos espúrios retornavam a Flávio Bolsonaro travestidos como forma de distribuição de lucros, dando aparência lícita ao enriquecimento ilícito dos sócios entre 2015 e 2018. Ao analisar os dados bancários, os promotores também identificaram que, apesar de não figurar no contrato como sócia da loja, a esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, fez transferências bancárias, arcando com dívidas do marido na empresa. Portanto, dizem os promotores, a figura do sócio que, de fato, não arca com recurso próprio para a sociedade, levanta a suspeita que o outro dono da loja, Alexandre Santini, possa ter atuado como laranja do casal Bolsonaro na aquisição da franquia de venda de chocolate. O Ministério Público quer encontrar mais provas sobre a atuação da organização criminosa. Mas talvez tenha dificuldade de encontrar as informações nos telefones. Os promotores dizem que, numa conversa com um fantasma, Queiroz avisou, está havendo problemas. Cuidado com o que vai falar no celular. A defesa de Fabrício Queiroz declarou que recebe a operação com tranquilidade e surpresa, porque o cliente sempre colaborou com as investigações. Nós voltamos a procurar as defesas de Flávio Bolsonaro e de Queiroz depois que tivemos acesso aos documentos do Ministério Público, eles mantiveram as declarações feitas mais cedo. Nós não conseguimos contato com os outros citados nas reportagens.